Hoje nós vamos tratar de uma situação muito complicada que vive esta família. A Rosângela tem 30 anos e tem depressão de terceiro grau e síndrome do pânico. Diariamente ela tem que tomar uma série de medicamentos. Inclusive estou com um relatório médico que aponta que ela faz uso de medicamentos controlados os quais prejudicam e muito sua capacidade de raciocínio e de concentração. E devido a esse problema de saúde a família gastou muito dinheiro e agora passa por dificuldades. Por isso que vem aqui no programa Linha Dura fazer um pedido de ajuda. Essa casa está sendo construída com o apoio de irmãos da igreja porque a família é protestante. Inclusive todo o material é fruto de doação. Vamos conversar com a mãe da Rosângela que vem fazer esse pedido porque a situação realmente é muito complicada. É bastante complicada. Tem um ano já que nós estamos passando esse processo com ela. Agora depois que ela ficou doente o marido deixou ela com três crianças e nós estamos passando já até necessidade de alimentos. Porque os medicamentos dela são caros, a gente não consegue ganhar esses medicamentos. E endividamos bastante e não estamos dando conta de cuidar dela mais. Tem dia que ela não tem o leite para viver, não tem... Porque não é toda comida que ela come, sabe? Então a gente não pode comprar a fruta, não pode nada. E agora Deus está preparando a casinha dela com a ajuda dos irmãos aí e os materiais que nós ganhamos. Mas ela não tem nada para pôr dentro da casa. Ela não tem um armário, não tem um guarda-roupa para pôr a roupinha dela, não tem nada. Os minhas choram para ver televisão, não tenho a televisão, não posso comprar para ela. Então nós estamos fazendo esse apelo porque se alguém sentir de doer alguma coisa, que não está usando mais, assim, nós vamos ficar muito contente. Deus vai abençoar grandemente todos que ajudaram. Também alimentação e roupa para as crianças, para ela. Esta mãe faz esse pedido, faz esse apelo. Por isso que nós deixamos esse recado aqui no programa Alinhadora. Se você tem condições de ajudar, que ajude. Contribua com essa família.